Salve, salve games do YouTube, aqui que vos falo é o Daniel Bittencourt, sejam todos bem-vindos ao nosso canal de jogos Spark Games, desde aí queria pedir a vocês chegar até aqui no canal não inscrito, por gentileza se inscreva, já ativa o sininho para não estar perdendo as novidades diárias do canal, já deixa aquele like maroto para estar ajudando na divulgação do vídeo, caso queira ser um apoiador do canal, está ajudando o canal, está continuando o canal, alguns trabalhos aqui no YouTube, nós temos a opção aí, seja membro, aí abaixo aí na descrição, clica lá, escolhe uma dessas 5 opções aí galerinha, e ajuda o canal Spark Games aí a estar crescendo, e a estar continuando aqui com os trabalhos aqui no YouTube, no último vídeo a gente aí, fizemos uma exploração, nós chegamos aí a ter a ideia de fazer aqui agora a rampa, vamos ver se a gente faz a rampa até aqui, a gente está explorando aí, a gente está explorando aí, a ilha, onde a gente precisa, está encontrando mais uma peça de tiro laser, talvez a gente encontre ela lá do outro lado, mas estava dando um trabalho, me envelhou a ideia aqui na mente de a gente estar fazendo isso, e eu estou aqui agora completando, eu não estava conseguindo chegar nessa parte, talvez é só se a gente liberasse lá o tiro laser, e a gente aí usou a nossa, nosso Titanic, para poder fazer essa chegada até aqui, vamos chegar aqui, vamos ver se a gente acha, a gente precisa achar mais um, mais uma ferramenta do tiro laser, pode ser que esteja aqui deste lado, ah, eu não quero recursos, é isso aqui, bálsamo de coura, de coura, sei lá, de coura, não sei o que é isso, olha aí, seria isso a peça da tiro laser, chave da arca do prefeito, galerinha, olha só, eu achei uma outra chave, talvez eu tenha que achar um outro local de novo, para a gente estar, porco galera, porcos, cara, tem porcos aqui, eu não acredito, eu vou voltar lá para a balsa de novo, vou pegar, caraca, caraca, tem porcos, só espero que dê para domar ele, hein, eu acho que eu não vou conseguir, vamos almar, caraca, eu vou pegar a rede, cara, vou pegar a rede, tomara que dê para a gente domar ele, cara, deixa eu guardar isso aqui, que não teve utilidade nenhuma para a gente, e deixa eu também inspecionar logo isso daqui, galera, a gente precisa explorar isso aí o máximo possível, para a gente ver o que é que vai estar liberando, já liberou para a gente, está craftando um detector de metal, tal, mas eu não vi nada de pesquisar, não tem nada para pesquisar isso aqui não, talvez a gente, no fogo, fogo de artifício, para quem a gente quer fogo de artifício, cara, eu quero algo mais útil para a gente, deixa eu tentar botar isso aqui na forja para ver, deixa eu, legal, hein, cara, isso aqui eu não, esse projeto eu não quero ele aqui na mão, deixa eu ver se eu consigo colocar ele aqui para derreter alguma coisa, não, hein, não, não faça a mínima ideia para que isso sirva, deixa aqui, não, não, não vou deixar ele aqui não, vou deixar ele nesse baú aqui, ó, bálsamo de cura, alivia a ferida, alivia a cura feridas, alivia e cura feridas, só medicamentos, que merda, hein, mas a gente poderia estar criando, né, caso a gente estivesse morrendo, usar ele, aí ele deixa aqui, a corda eu vou deixar para cá, a vela que eu removi, vou deixar aqui, depois eu boto ela aqui de volta, não, a vela eu vou deixar aqui na mão, vou fechar isso daqui, agora bálsamo de cura, eu vou estar deixando ele nesse outro baú aqui, ó, galerinha, cada dia que passa aqui, a gente está conseguindo fazer uma exploração muito insana, hein, vou botar aqui, isso também eu não vou usar o remo, isso aqui eu vou usar, isso aqui eu não vou usar, não, não, isso aqui eu vou deixar que eu posso usar lá em cima, vamos subir de novo, cara, está muito da hora a nossa exploração, hein, cada vídeozinho desse que a gente está fazendo, cara, eu estou me empolgando, a gente está aprendendo, descobrindo novas coisas para estar craftando, e está ficando muito, cara, muito show de bola, e instigante o jogo, vamos lá de novo, eu cheguei a achar uma chave, eu acho que tem algum lugar lá trancado do outro lado, para a gente estar abrindo, só que aí eu tive essa ideia aqui, vi uma maneira da gente estar abrindo para esse lado usando o titanique, eu não pensei duas vezes, o porco está do outro lado, hein, Ah, galerinha, é um porco selvagem, cara, ó, a única coisa que a gente pode fazer aqui é porrada, porrada, Achei que ele ficou parado, então tá, né, só pegamos porros, Ah, cara, alegria de pobre durar pouco, pensei que a gente ia conseguir, cara, domar os porquinhos, cara, e aparentemente eles estão infectados, alguma coisa assim, parecendo que eles estão infectados, É o bom, que a gente farma bastante couro, né, É, galerinha, aquele ditado que diz, a alegria de pobre dura pouco, realmente dura pouco, hein, Cara, eu fiquei empolgado, achando que a gente iria domar os, ia capturar aí os dois, os porcos, Cara, nada a ver, hein, vamos para esse lado, depois a gente vai para o outro, Olha, para a gente ter chegado aqui nessa, nessa ilha aqui, a gente precisaria, vir por onde, cara, creio eu que seria ter que fazer isso mesmo, não é possível, ou então usando a tiro laser, por mais que a gente complete aqui a quest desse lado, a gente tem que voltar para o outro, para a gente estar pegando ali as peças da tiro laser, hein, E aqui a gente conseguiria estar usando a tiro laser, a gente não fez, aí tem aquele troço vindo de lá para cá, mas a gente tem que explorar aqui para a gente ver o que é que, o que é que ficou pendente aqui, depois a gente volta lá para o outro lado, e aqui com essa altura aqui, cara, no meu ponto de vista, eu já explorei aquele lado lá todo, todo, todo mesmo, não é possível que ficou alguma coisa pendente ali ainda, o problema é que é muita casa, cara, muita, muita, eu não vi nenhum lugar pedindo chave, a gente já achou duas chaves, e eu não vi nenhum lugar lá pedindo chave, chave para isso, chave para aquilo, não vi nenhum local pedindo, então, se tornou bem difícil para a gente, isso aqui ficou parecendo uma favela, e complicado o acesso até aqui, será, será só para pegar a chave mesmo aqui em cima, ó, tá parecendo que era uma, de médica, alguma coisa assim, de cirurgia, deixa eu dar uma olhada aqui, com calma, o problema é que eu cheguei aqui, eu fiquei muito afoito, cara, já fiquei empolgado, isso foi um dos problemas nossos, ver aqui de novo, é esse troço, não deve ter uma serventia boa, pegou, tá vindo um bocado dele, deve ter alguma serventia boa, para aqui olhar com calma, não tem mais nada, ali em cima a gente já foi, era só uma placa ali, algum aviso, embaixo também a gente já explorou, não fui na varanda ali não, teria para se jogar no mar, e nada aqui, tem que olhar tudo com calma, velho, porque senão a gente não vai achar esses troços não, hein, já explorou ali dentro, morreu, vai me dar aqui em algum lugarzinho aqui, que eu não sei onde é, está descido, eu subi de volta, pronto, agora eu acho que só teria que voltar lá para o outro lado, acho que também eu teria que vir para cá, só foi para pegar uma chave, acho que só foi mesmo para pegar as chaves mesmo, cara, não tem jeito, agora pegou a chave, agora tem que achar onde seria o local lá, para a gente usar essas duas chaves, lá do outro lado, agora a gente tem que estar achando lá do outro lado local, para a gente estar usando aí as chaves, já fui ali já, 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 vou tentar pular ali na corda, não consigo, não corta um cabo de aço, poxa, nós, chegar lá em cima, será que vai? nós, conseguiu cair, pronto, beleza, consegui chegar no outro lado, vamos estar especiando cada ponto da ilha de novo, a procura desse lugar para a gente estar usando as chaves, vamos dar uma olhada aqui, o que é que a gente pegou, chave da arca, do prefeito, e cadê a outra chave que a gente tinha pego? Essas mecânicas, gravador, macaco, isso aqui foi o que a gente achou até o momento, será que a arca está afundada, galerinha? Navegado como um, cara, deixa, não, só tem até aqui, onde é que está essa arca? vai fazer, então, é isso aqui, está indo para você, vamos lá, olha oi, E aí, galerinha, eu não faço a mínima ideia agora para onde é que a gente vai, velho. Agora, onde seria que está essa arca do prefeito? Será que essa criança está? Então, vamos lá. E aí, galerinha, eu não faço a mínima ideia. Ali, eu não fui ainda não, né? Que lugar é esse? Não foi ali que eu pulei, cara. Mas, olha só. Eu estou vendo ali do outro lado. Tem alguma coisa ali do outro lado. Acho que eu vou ter que ir lá de novo, galerinha. Eu vou ter que voltar lá de novo depois, hein? Não consegue chegar lá, não. Ah, depois eu vou ter que voltar lá novamente. Ali eu já cheguei. Acho que naquele lado ali eu já fui. Até ali em cima, com certeza eu já fui até ali em cima. Cara, onde é que está essa arca, cara? Pelo que eu vi ali, galerinha, deixa eu chegar aqui de novo. Pelo que eu vi, ficou alguma coisa ali em cima ainda. Olha lá, ó. Eu não inspecionei aquilo ali. Eu não sei o que é aquilo ali, ó. Pode ser que seja algo importante ali, cara. Eu vacilei e não... Não explorei. Cara, eu vacilei, cara. Eu vacilei. Isso aqui ficou parecendo que foi um labirinto, cara. Muito grande essa ilha para a gente explorar. Esse lado aqui a gente já fez tudo. Explorou tudo o que a gente podia. Não, calma aí. Eu vacilei. Não, eu cheguei até lá em cima. Hoje é outra ilha mesmo, cara. Não, já é outra ilha. Essa aqui já é outra. Aqui, esse ponto aqui já é outro. Acho que eu vou ter que pegar lá o Titanic. Voltar ele para cá também. Tem que trazer o Titanic para cá, galerinha. Tem que trazer ouzu natal. Tchau. Tem que trazer o Music. e a deixa eu chegar lá aliás a gente já subiu aqui é mas não acho que nem nesse lugar aqui não não é aqui não o fracos o jogo é difícil para caramba cara isso aqui ficou ficou muito grande cara essa ilha aqui a diferença que ficou uma mega ilha aqui que para a gente fazer exploração aqui sozinho cara a gente fica assim que bem perdido hein E aí e também galera e uma peça de tiro laser tá faltando e a gente acha que pode ficar indo de um lugar para o outro é uma pecinha só do tiro laser tá faltando e achar também a arca aí agora do o prefeito né já que ele tem essa arca dele e olha ele é que a gente foi foi aquela e nós temos agora amanhã lá do outro lado eu vou subir aqui vou lá para o outro lado vamos explorar aquele outro lado lá e a lá para o outro lado de novo E aí 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 Vou farmar aqueles recursos ali Que pode ser coisa boa Ah, fico lerado Tem que fazer um pacuzinho bem feito ali Senão não vou conseguir não Ah, tá ficando do ladinho da Da escada Vou fazer o seguinte Eu vou explorar lá em cima de novo O máximo possível, todos os lados Depois a gente vem pra cá Passador de cabeça aqui desse lado Tá explorando e conferindo tudo com calma Vou até pegar todos os itens aqui Tchau 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 que eu não tenho tiro laser onde é que tá essa peça da tiro laser galerinha meu deus do céu em as portas estão abertas que eu já entrei né que a gente deixou as portas aí foi uma coisa lá é algo que a gente já fez para não tá se perdendo E aí E aí e para onde é que tá essa bendita arca e é do prefeito cara onde é que sacaninha colocou essa arca dele afundada eu não achei nada que pedisse aí manchar nada que pedisse manchar deixar tudo aberto escancarado mesmo o graça e as placas aqui fala onde é que essa arca está tá vamos ver aqui se a gente acha aqui a fala alguma coisa aí é uma placa dessa aí dando esse apoio para gente em procurar todas as as placas a cana de code gold os a gente tá muito difícil nada fácil vou continuar subindo e a gente já inspecionou tudo a lamares legumes talvez o local do prefeito esteja seja sinalizado né já que tá tendo essas placas aqui é um escada para a gente subir nessa casa aqui e temos aqui descidas de novo só que eu ainda não quero descer novamente eu quero tá explorando aqui para cima aqui embaixo tem alguma coisa para cima o máximo possível com calma pelo novamente se não estiver enganado a gente conseguiu chegar até ali em cima não foi se eu não me engano não outra live a gente conseguiu subir aqui aquela lei a gente subiu explorando ali o titanic e e daqui de novo a coisa onde é que a gente vai achar isso aqui cara Eu creio que vai liberar um diagrama pra gente Então a gente é forçado só a sair desta ilha Quando a gente realmente fizer essa exploração total Galerinha, 26 minutos de live A gente tá bem que perdido Eu já vou finalizar essa live por aqui Se Deus quiser, amanhã a gente continua com mais um vídeo A nossa série aqui Vou botar aqui fazendo um lanchinho Galerinha, a galera pegou pesado, hein? Tá difícil a gente tá achando aí essa peça do tiro laser Bom, amanhã, se Deus quiser, a gente traz mais um vídeo aí fazendo essa nossa exploração E vamos ver se amanhã a gente dá sorte Galerinha, eu queria pedir a vocês aí que chegaram até aqui no canal neste vídeo E não é inscrito no canal, se puder tá nos apoiando com a sua inscrição Vai ajudar bastante mesmo aí com o crescimento do canal E deixa o like, deixa o like pra tá ajudando a divulgação dos vídeos e chegar em outras pessoas Caso queira ser um dos apoiadores do canal Nós temos a opção aí de seja membro Se torne um membro do canal clicando nessa opção seja membro Escolhe uma dessas opções que está aí embaixo E dá um apoio ao canal Spark Games pra que possa estar continuando com os trabalhos aqui no YouTube Um forte abraço a todos A gente se encontra numa próxima live ou vídeos Live também diariamente Um forte abraço a todos A gente se encontra numa próxima live Fui! Tchau! 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 Tchau!